A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail da senhora Poliana Cardoso Lopes, assessora de Planejamento da Secretaria de Saúde, encaminhando os arquivos referentes à prestação de contas do 1º quadrimestre de 2017. A presidência informa ainda que a assessoria já encaminhou o e-mail para os membros da comissão, providenciando cópias impressas dos arquivos que estão à disposição de cada parlamentar. A presidência designa, como relator da visita ao Hospital do Ipseng, ocorrida em 27 de fevereiro, o deputado Bonifácio Mourão, e passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós passamos a palavra ao deputado Bonifácio Mourão, para que eu possa apresentar um requerimento. O requerimento que nós estamos apresentando é para que seja retirado de pauta o projeto de lei 4.677-2017, retirada de pauta de leitura do parecer do qual eu sou relator, da deputada Geisa Teixeira, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e partoriente contra a violência obstétrica no Estado. Eu justifico, presidente, que o tema é muito importante e nós, antes de emitirmos o nosso parecer, eu combinei com a deputada Geisa para que a gente possa fazer aqui um debate sobre o tema, sobre o projeto, que são medidas para a proteção da gestante e atinente à questão da violência obstétrica no Estado. É um tema que está muito sendo discutido no Brasil todo e eu entendo de que o projeto foi muito bem apresentado, mas ele precisa de algumas adequações e de alguns avanços. Então, nós estamos retirando o projeto para que possamos marcar a audiência pública. Eu solicito da assessoria que providencie também o requerimento da realização da audiência pública sobre o tema. Para encaminhar a votação, o deputado e o doutor Gea. Eu já ia perguntar ao deputado Carlos Pimenta, mas só gostaria, ele respondeu, mas só reafirmar, deputado Carlos, aqui a sua fala, que você deixou muito bem claro aí que isso foi combinado com a deputada Geisa, porque, na hora que eu vi o requerimento, eu fiquei ainda mais, ainda mais, nessa semana, se tratando aí do Dia Internacional da Mulher, o projeto é muito interessante, mas, como foi um acordo feito com a própria deputada, gente, da minha parte, votaria a favor do requerimento. Muito obrigado. Obrigada, só para pedir uma parte à Vossa Excelência, que, ontem nós combinamos, ela me procurou, e ela está tratando esse projeto com carinho muito grande, porque é o primeiro projeto que ela apresenta como parlamentar à casa. E, se a gente votar, apresentar o relatório e votar o relatório, ele sai da comissão, dessa comissão, e vai para a ordem do dia, para uma votação em primeiro turno, sem um debate mais aprofundado. Então, está tudo acertado com ela, nós vamos realizar essa audiência pública o mais breve possível. Em votação e requerimento do deputado Carlos Pimenta, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, devolvemos a presidência ao deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, deputado Bonifácio. Em primeira fase, projeto de lei 2.876, em primeiro turno, que cria o programa de prevenção em combate ao câncer infanto-juvenil, intitulado Novembro Laranja. É do deputado Felipe Attier, o relator é o doutor Wilson Batista, na ausência do relator doutor Wilson Batista, e redistribuo o projeto para a leitura do parecer ao deputado do doutor Jean. Eu indago-se ao relator doutor Jean, se ele está em condição de emitir o parecer ou ser preciso de tempo. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.876, barra 2015, no primeiro turno da forma substitutiva nº 1, a seguir apresentada. Em votação, o parecer do deputado doutor Jean, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4.816, 2017, turno único, que declara de utilidade pública a associação de amparo aos cortadores do câncer de Piuim e região Arildo Gonçalves, com sede no município de Piuim. Autor é o deputado Emidinho Madeira. O relator é o deputado Bonifácio Mourão. Como o deputado Bonifácio Mourão já opinou pela aprovação do projeto de lei do deputado Emidinho Madeira, nós colocamos em votação o projeto, pelo processo nominal, indago do deputado Antônio Jorge, como vota a respeito desse projeto. De utilidade, por favor. Deputado Bonifácio Mourão. Coerente com o relatório? De acordo. Bonifácio, doutor Jean. Deputado Doutor Jean. Sim. O nosso voto também é favorável. Está aprovado o projeto. Requerimento 10.205 de 2018, turno único, que requer que seja encaminhado ao consórcio intermunicipal de saúde da macro região do sul de Minas, em Varginha, pedido de providência para a implementação de um posto de serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, SAMU, na rodovia BR-265, no perímetro do município de Itumirim, em razão dos altos índices do acidente que ocorrem nesse trecho da rodovia. em votação, o projeto, o requerimento. Eu indago os deputados se estão de acordo com o requerimento do deputado Fábio Schereng. Então, está aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão, a votação e votação da proposta da comissão. Só um minutinho aqui, que houve um pequeno acidente aqui. Pela ordem, deputado Carlos Pimenta? Pois não. Deixe-me só fazer a leitura dos equipamentos que nós estamos recebendo para... Primeiro, para me desculpar. Passarei pela hora. É, o senhor nos distrai com essa... Milagre dos peixes, não para de cair. Requerimento de nossa autoria, está sendo recebido hoje, deputado que subscreve, que, de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão ao gabinete do presidente do Tribunal de Justiça. Para debater a situação dos hospitais conveniados com o Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, quanto à falta de insumos e medicamentos, subfinançamento da rede, atraso nos repassos de recursos, alto número de pessoas em espera por cirurgia letiva, entre outras questões. Também está sendo recebido. Requerimento... Deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, a Secretaria de Estado de Fazenda, pedindo providências para determinar o imediato pagamento da dívida de um valor de 5,2 milhões para conspitar o Santa Casa de Misericórdia do município de Poços de Caldas. Conforme a moção número 2, de 2018, encaminhada a ex-deputado pelos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, a ausência de repasse dos recursos devidos à entidade hospitalar tem comprometido o atendimento médico dos moradores de toda a região, principalmente no que se refere à especialidade como oncologia. Segundo informações, os salários dos profissionais que atuam no hospital estão atrasados, e os exames, procedimentos e demais serviços sujeitos à suspensão por falta de pagamentos. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos senhores deputados para aprovação deste requerimento. Então, o requerimento está sendo recebido e vai ser votado na reunião seguinte. Deputado Antônio Jorge, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizado a audiência pública da Comissão de Saúde, para debater o ensino à distância na formação dos profissionais de saúde, especialmente na enfermagem. Também está sendo recebido. Deputado Bonifácio Mourão, o deputado que subscreve é que a vossa excelência, nos termos do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de Estado da Saúde, pedido de informações sobre as assertivas constantes das folhas 58 até 58 a 60 do terceiro relatório quadrimestral de 2017 do Sistema Estadual de Saúde, de que trata o artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2011, advinda a esta casa em 28 do 2, agora de 2018. Os recursos destinados aos hospitais de governador Valadares e Teófilo Otônio foram alocados em uma ação intra-orçamentária com a CETOP e, portanto, não serão executados nesta ação. O Hospital Regional de Governador Valadares, primeira etapa da obra finalizada, obra paralisada em agosto de 2016, aguardando o novo processo de citatório que será realizado pelo DEOP. também já será recebido hoje e votado na próxima reunião. Deputado Bonifácio Mourão, o deputado que se subscreve nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o doutor Mádio Bento Costa pela realização da Operação Tarja Preta, que culminou por trazer a lume para as devidas providências legais esquemas supostamente criminosos de venda ilegal de medicamentos de uso restrito e, com isso, impedir o comprometimento da saúde dos cidadãos valadarenses. Requer ainda que seja dada a ciência desta manifestação o doutor Mádio Bento Costa, na Delegacia Regional da Polícia Civil de Governador Valadares. Também está sendo recebido. Deputado Bonifácio Mourão, o deputado que se subscreve e requer nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com o doutor Roberto Carlos Machado, presidente da Associação Médica de Governador Valadares, pela realização do projeto AMGV, Associação Médica de Governador Valadares, 80, que, em homenagem aos 80 anos do município de Governador Valadares, o projeto consiste em um ciclo de 80 palestras a serem ministradas por 80 médicos no citado município. Está sendo recebido também do Bonifácio Mourão, o deputado que se subscreve nos termos do artigo 102 do regimento interno seja realizada a visita da Comissão de Saúde à Defensoria Pública de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para expor e debater com o senhor defensor-geral acerca da precariedade das condições de saúde pública no Estado, especialmente, face à ausência, mitigação e ou escassez dos repassos legais do governo estadual aos municípios mineiros. Deputado Bonifácio Mourão, o deputado que se subscreve na forma regimental requer de vossa excelência a realização de audiência pública para discutir a relevância da lei de responsabilidade fiscal que, este ano, completa 18 anos, face às contas públicas da saúde no Estado de Minas Gerais. Também está sendo recebido. Obrigado. Obrigado. Você não está obedecendo a solicitação de economicidade do nosso presidente, não, que não nos cobre tudo aqui? Bom, eu indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apreciada, se há alguma... Pela ordem, deputado. Não, não, faça a ordem. Deputado Bonifácio Mourão, pela ordem. Sr. Presidente, senhores deputados, Nós estamos aqui com uma parte do terceiro relatório quadrimestral de 2017 do governo Pimentel. E, como eu tenho batido, falado sempre, não só nessa comissão, mas no plenário, sobre a questão dos hospitais regionais. Então, eu quero fazer uma abordagem aqui no fórum próprio, que é a Comissão de Saúde, a respeito da visão que o governo tem sobre a construção desses hospitais regionais. Então, a gente vê que a justificativa do governo não convence a ninguém. Fala que os recursos destinados aos hospitais do governador Valadares e Tiofio Otônio foram alocados em uma ação intraorçamentária com a CETOP e, portanto, não serão executados nesta ação. Vou dizer, o governo do estado colocou 43 milhões para o termo da construção do hospital regional do governador Valadares e colocou 63 milhões para o termo da construção de Tiofio Otônio, porque a construção de lá está mais atrasada. Mas está acabando de mostrar aqui que nada será feito este ano. Mais uma vez, o papel sem nenhuma significação. Quando o governo Pimentel fala que as obras do hospital regional de governador Valadares foram paralisadas em agosto de 2016, não é verdade. Elas foram paralisadas, na verdade, no início do seu governo, em 2015, porque, até o final dos governos, Anastasia e Alberto Pinto Coelho trabalhavam na obra cerca de 300 pessoas. E, de 2015 até agosto de 2016, o governo Pimentel trabalhava 3 a 4 pessoas. Então, as obras estavam paralisadas, sem a menor dúvida. Mas, não quero me limitar somente à questão do hospital regional de governador Valadares, na minha região, mas eu quero mostrar aqui sobre a situação dos hospitais regionais de Minas Gerais, vista pelo governo Pimentel. Hospital regional de Uberaba. Obra finalizada. A entrega da obra foi feita e inaugurada no dia 4 de setembro de 2017. Hospital de Divinópolis. Obra paralisada. Aguardando o novo processo de licitação para a realização de serviços remanescentes, para a finalização da mesma. Quer dizer, aguardando o novo processo de licitação. E quem faz o processo de licitação? É o governo. É o DEOP e o DER. Mas, por que o governo não agiliza? O governo, alegando, está aguardando a licitação, já tem um a dois anos que está alegando a mesma coisa. Hospital regional de Sete Lagoas. A obra está paralisada desde dezembro de 2015, com percentual de execução da obra em 61,3%. Hospital regional, juiz de fora. Obra paralisada. Em fase de prestação de contas parcial. Deputado Antônio Jorge. Quando nós procuramos, na época, o prefeito custódio lá de Juiz de Fora, para que nós fizéssemos o projeto da construção do Hospital de Governador Valadares, o hospital de Divinópolis, de Juiz de Fora, já devia estar 60% pronto, antes de começar o projeto do Hospital Regional de Governador Valadares. Veja, Vossa Excelência, e agora está nessa situação. O Hospital Regional de Governador Valadares, primeira etapa da obra finalizada, obra paralisada, aguardando no processo licitatório. Mas é o governo que faz a licitação? O próprio governo está aguardando. Aguardando o quê? Iniciativa do governo. Hospital Regional de Tiofotone. A obra está com 48,33% do contrato da obra executada, obra paralisada, em setembro de 2016, segundo a alegação do governo, mas eu sei que há mais tempo, obra gerenciada pelo DEOP-DR, não teve nenhuma medição em 2017, possivelmente a empresa não volta mais. Hospital Regional de Montes Claros, presidente Carlos Pimenta, licitação da obra concluída, não vai ter ordem de início em 2017. Esse é um relatório do governo, não nós estamos falando, não. 2018. É, aqui eu tenho escrito 2017 para 2018. Hospital Regional de Nanuque, também município foi representado por vossa excelência. Obra não iniciada, não tem contrato. Hospital Regional de Novo Cruzeiro, obra não iniciada, não tem contrato. Hospital Regional de Além Paraíba, paralisada, pendências e ressalvas no projeto. Eu fiz questão de mostrar esse relatório do governo nas palavras do governo Pimentel para verificar a responsabilidade que esse governo tem com a saúde em Minas Gerais. Esta comissão, através de seus membros, e mesmo no plenário, nós temos feito críticas inúmeras, ouvido nossos colegas, incluindo os colegas que estão aqui presentes, deputado Carlos Pimenta, deputado Antônio Jorge, mostrando o absurdo, o descaso total, a falta de rumo desse governo, particularmente na área da saúde. Nós estamos vendo aqui um testemunho. Eu estou lendo aqui as palavras do governador. Abandonou os hospitais regionais. Agora, eu tenho dito, qual é a finalidade do Hospital Regional, iniciada, obras iniciadas no governo Antônio Augusto Anastasia? Era para conter as demandas para a capital, para que esses hospitais regionais, nas cidades-polas de Minas Gerais, pudessem resolver aqueles problemas que seriam atendidos pelo SUS, inclusive as cirurgias mais simples e, às vezes, mais complexas, para evitar essa demanda completamente inadmissível para a capital do Estado de Minas Gerais. Não tem a menor condição, principalmente a capital de Minas, que alguns hospitais estão fechando, outros estão fechando algumas alas, e o objetivo era saudável. Conter a demanda, tirar as pessoas da estrada, tirar tantas ambulâncias da estrada, veio o governo atual, paralisou tudo. Agora, presidente, quem sabe? Vendendo, dividindo a Codemir com o Codengi, o Nióbio vai dar cerca de 6 bilhões para o Estado, o Estado já abocanhou os depósitos justais, mais 5 bilhões, vendeu a fonte de pagamento dos servidores para o Banco do Brasil, 2 bilhões, está vendendo os imóveis do Estado, de modo geral, inclusive a cidade administrativa, mas não fala, hora nenhuma, que, com o produto de toda essa arrecadação extraorçamentária, vai socorrer à saúde. Hora nenhuma. Fala em outras finalidades. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Antônio Jorge, pela UAN. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas. Parabenizar o deputado Mourão pela correta, precisa cirúrgica intervenção. E eu também quero trazer aqui à tona um comentário muito breve sobre o relatório de prestação de contas do último quadrimestre do governo, uma exigência da lei federal, da lei 142, a lei complementar dos recursos à saúde, e, deputado Carlos Pimenta, nem mesmo o pior cenário imaginável a gente conseguiria, um ano atrás, imaginar o que estaria acontecendo hoje com a execução orçamentária e com a saúde pública em Minas Gerais. Eu acho que todos têm muito consolidado a questão essencial da atenção primária, pelo menos na retórica, que já está em todos os planos de governo, está na boca de todos os discursos, que o importante é prevenir, o importante é fortalecer a atenção primária. Deputado Mourão, veja a vossa excelência. O governo abriu o ano concreto... A atenção primária tem vários componentes de despesa, mas o mais importante para a sociedade é o que o Estado coloca de incentivo financeiro para a manutenção das equipes. Isso é um pacto antigo, o nosso antigo Saúde em Casa, que tem feito com que os municípios pudessem, já que é muito deficitária, o recurso federal também não dá para tudo, os municípios gastam, em média, mais de 20% com saúde, seus orçamentos, quando deviam gastar 15%, então, o Estado vem socorrer com o incentivo financeiro pactuado na CIB, pelo conjunto dos atores que têm a perspectiva legal de o fazer através de uma resolução na CIB. Esse recurso Saúde em Casa, deputado Mourão, o crédito autorizado foi de 630 milhões de reais, porque realmente é um recurso prioritário e volumoso. Foi empenhado 611. Foram processados 611. Que boa notícia. Mas sabe quanto foram pagos dos 611 milhões? 6 milhões. 1%, 1% dos recursos da atenção primária foram efetivamente transferidos para os municípios. É uma coisa vergonhosa. Aqui não se trata de calamidade financeira, se trata de calamidade moral, de calamidade prioridade, calamidade sensibilidade em relação às necessidades da população. É absolutamente inimaginável um cenário como esse. Eu tenho convicção que nem o Estado do Rio de Janeiro, sem nenhuma ofensa aos nossos irmãos cariocas, eu que sou carioca do brejo, lá vizinho ao Rio de Janeiro, mas, dada a crise notória que vive o Rio de Janeiro, eu aqui duvido que o Rio de Janeiro tenha tido uma execução na atenção primária tão baixa como a de Minas Gerais. É vergonhoso. Isso aqui é decisão política, isso aqui é diligência técnica, é capacidade de gestão, é uma coisa realmente inimaginável. E sabe quem está pagando a conta? O cidadão, porque está faltando remédio, os postos faltam funcionários. O prefeito não consegue fazer a manutenção dessa atividade sem a responsabilidade do Estado. Um outro dado aqui, todos eles são muito assustadores, mas um outro dado aqui importante, nós estamos vivendo, infelizmente, essas crises, o recrudescimento de algumas endemias, agora a febre amarela nos aterrorizando, e nós temos uma instância que é crítica no enfrentamento, que é o único laboratório de saúde pública que nós temos que faz a sorologia, que é o laboratório da Fundação Ezequiel Dias, e o recurso é muito pequeno, são 10 milhões, mesmo com essa imensa epidemia, e deixar claro aqui, a maior letalidade da febre amarela está em Minas Gerais, é quase o dobro da letalidade de São Paulo, mesmo com essa imensa epidemia, sabe quanto foi efetivamente pago dos recursos do laboratório? 40%. Um ano como esse, que era para nós termos aqui suplementação orçamentária, dada a crise que se abateu sobre a saúde pública e a questão dos exames, das sorologias, não, nós tivemos 40%. Pesquisa, pesquisa, 0%. Sabe de quem é o dinheiro da pesquisa? É dinheiro federal. Onde está esse dinheiro? Sabe onde está esse dinheiro, deputado Mourão? Pela absoluta incompetência gerencial do governo de Estado? Ele está acumulado nos bancos, rendendo recursos. esse recurso do PP-SUS, que vai para a FAPEMIG num convênio, que é para fazer desenvolvimento de tecnologias em saúde, com outros recursos federais transferidos, estão no meio dessa crise de inadimplência do governo, estão parados nas contas, nas várias contas, são contas de convênio, do governo de Estado, do Fundo de Estado de Saúde. Sabe quanto, deputado Carlos Pimenta, que nós temos de recurso federal, rendendo juros nas contas do governo de Estado? Pasmem os senhores, 500 milhões de reais, meio bilhão de reais parado nas contas, rendendo, porque é uma obrigação legal, o dinheiro não pode ficar parado sem estar aplicado, 500 milhões, meio bilhão. O dado é da Secretaria de Estado da Saúde, vamos deixar isso bem claro, não se trata aqui de nenhum proselitismo. É lógico que são recursos carimbados, de programa A, programa B, mas nós vivemos uma crise. Eu já discuti isso com um ator importante do Ministério Público, ele tem um entendimento como o nosso, que é lógico que, sendo recurso federal e tendo autorização para a CIB, esse recurso poderia pagar outras obrigações da saúde. Não tem sentido a população estar sem vários atendimentos, com 500, meio bilhão de reais ao final do ano, rendendo juros. Então, é essa a nossa situação. Não tem nada de calamidade financeira, o que existe aqui é um apagão de gestão, um apagão que eu acho que passa a ser um apagão moral pela falta de retidão com as prioridades que são as mais importantes da população. Deputado Carlos Pimenta, mais uma vez, vou insistir com V. Exª, com o deputado Mourão, nós precisamos ir ao doutor Terrão, nós precisamos ir ao doutor Toné, nós precisamos ir ao nosso presidente Dal Clever, nós precisamos aprovar o nosso projeto, que acaba com essa farsa dos restos a pagar, que põe limite nessa imoralidade que os governos ficam utilizando para não ter efetividade no orçamento da saúde. Nós, quero falar aqui com muita tristeza, nós vamos assistir brevemente o total apagão da saúde. Muitas vidas serão perdidas se não houver alguma atitude que reverta esse quadro. Muito obrigado, deputado Antônio Jorge. Eu só queria também deixar claro, Antônio Jorge, que nós já estamos programando as visitas. nós tomamos a decisão de visitar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Conselho Estadual de Saúde. A visita ao Tribunal de Contas está marcada para o dia 13, próxima terça-feira, às 10 horas. Então, já está marcado. Nós vamos lá no Tribunal de Contas para a gente sentar com ele. É uma nova visita. Eu solicitei uma visita com pleno, mas aí o presidente falou que ele estaria disposto a nos receber, não sei por que os outros conselheiros, mas eu vou ligar ainda para o Sebastião Alves, o doutor Viana, o Wanderlei Ávila, para que eles possam nos acompanhar nessa visita. Então, é marcado para o dia 13. Os outros estão sendo negociados, acertados as agendas, e também nós estaremos indo o mais rápido possível. Eu queria, também, antes de terminar, eu quero concordar com tudo que foi dito aqui. a questão dos hospitais regionais. E eu não tenho nenhuma esperança que o governo, esse governo que está, ele reinicie qualquer obra. Mesmo porque, se ele terminar uma obra, ele vai ser obrigado a colocá-la para funcionar. E nós estamos vendo aí que o governo do Estado está absolutamente perdido na gestão da saúde pública. Eu vejo aqui um amigo, o Renato Louzi, lá da cidade de Nanuque. Ontem mesmo ele estava me solicitando, ele é o relator, o redator do jornal Em Tempo, da cidade de Nanuque. E ele, ontem, me indagava o porquê que o governo do Estado não leva para frente a construção dos hospitais regionais e, de maneira específica, na cidade de Nanuque. A cidade de Nanuque tem, hoje, 50 mil habitantes. Ela depende exclusivamente, umbilicalmente, da cidade de Tioflotone para o atendimento aos pacientes mais graves. E nós sabemos que o caos que se instalou na cidade de Tioflotone e também na cidade de Governador Valadares. Eu até queria propor ao deputado Mourão que nós teremos ainda duas audiências públicas fora dessa casa, que nós façamos uma dessas reuniões, uma dessas audiências, ou na cidade de Tioflotone ou na cidade de Governador Valadares. Vamos acertar, então, qual das cidades que nós vamos realizar essa audiência pública, que são duas cidades importantes ali na região do Rio Doce, na região do Mucuri e naquela região de Minas Gerais. Fundamental, e nós entraremos com requerimento, pediremos a assinatura dos colegas e vamos entrar com o pedido para que seja o Governador Valadares, porque o pessoal de Tioflotone frequenta da mesma forma, Tioflotone, e por ser a cidade maior, que atinge o número maior de municípios, melhor localizada geograficamente. Perfeitamente. Então, nós já tínhamos a decisão. E a outra dessas audiências nós a realizaremos na cidade de Montes Claros para abordar vários assuntos, inclusive a questão da saúde. Mas, voltando ao tema, então, Nanuque hoje é essa cidade que depende muito de ter pelo menos a estrutura mínima de saúde. Não é possível. Quem conhece o hospital de Nanuque fala, eu não acredito que a vigilância sanitária está deixando o hospital de Nanuque funcionar, porque há uma complacência muito grande da vigilância sanitária. Porque, se tirar, aí vai ser o caos do caos. Então, eu queria trazer a nossa solidariedade à cidade de Nanuque, à pessoa do Renato Louze, aqui presente, o redator do jornal Em Tempo, e dizer que nós faremos tudo o que for possível para que a gente possa atender aquela região. Mas eu confesso também a minha descrença de que o governo não está terminando nem os hospitais regionais que estão praticamente quase concluídos, quanto mais começar o hospital de Nanuque e o hospital de Montes Claros. Mas nós não vamos desistir, não. Nós vamos lutar até o final. Se não for possível, o governo vai ter que dar um tratamento especial à cidade de Nanuque, ao hospital municipal de Nanuque. E, por último, essa comissão, nós já aprovamos um requerimento propondo uma audiência também para discutir a questão do IPSEG. Doutor Antônio Jorge, doutor Bonifácio Mourão, pelo amor de Deus, nós estamos aí, parece que começaram o movimento dos funcionários do IPSEG e parece que o governo teve aí um contato, arrumou aí uma jeitinha de poder atender parcialmente, minimamente parcial aos funcionários do IPSEG. Mas a audiência da Comissão de Saúde, nós queremos discutir aqui na Comissão de Saúde, é o atendimento aos quase um milhão de usuários, de beneficiários do IPSEG, dos servidores públicos e seus familiares. O IPSEG, ele tem um plano de saúde que foi aprovado no final do governo do Alberto Pinto Coelho, da administração passada, mas é um plano de saúde que não está funcionando, não há gestão na saúde dos usuários do IPSEG. Os hospitais, eles são obrigados a atender até o dia 15, porque a partir do dia 15 de todos os meses, não tem mais, o teto não tem mais autorização para atender funcionários do IPSEG. Funcionários do IPSEG só têm o direito de adoecer na primeira quinzena de cada mês. Se adoecer no dia 16, não tem atendimento, tem que ir para o SUS. E eles pagam, é descontado regularmente 3,2% do salário de todo funcionário de Minas Gerais. E a parte patronal, o governo não está repassando 1,6%. Isso aí, gente, é o cúmulo, é o absurdo, é a aberração. E eu estou com pena, com dó do funcionário público hoje em Minas Gerais, porque chega aqui em Belo Horizonte, não tem atendimento. Nós estivemos lá, Mourão, você vai ser o relator da visita que fizemos, o desabafo dos funcionários do Hospital Israel Pinheiro aqui do IPSEG, eles falavam aqui, não tem nada. Paciente que vem de qualquer cidade de Minas Gerais, seja professora, seja o que for, dependente dos funcionários, quando chegam aqui não tem remédio para tratar o câncer. Isso aí, gente, é uma falta de caridade que estão fazendo com o nosso funcionalismo. E eu recebi o comunicado ontem à visita ilustre do companheiro Moisés Oliveira, grande batalhador pelo IPSEG em Minas Gerais, ele falou, doutor Carlos, pelo amor de Deus, realize essa audiência pública, deixa que a questão dos funcionários está sendo resolvida lá na comissão do trabalho. Aqui nós vamos tratar o atendimento de quase um milhão, um milhão de usuários, de beneficiários do SUS que não podem fazer uma cirurgia, que não têm o tratamento para o câncer, que os hospitais, em que os hospitais de Minas conveniados, eles só atendem até o dia 15, porque depois do dia 15 não tem mais vaga, então essa comissão vai realizar sim essa audiência pública e nós vamos aí desnudar essa covardia que estão fazendo com o Instituto Secular, que é o Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. É um absurdo, é uma falta de gestão, mas é muito mais uma falta de caridade o que estão fazendo. Sete mil pessoas na fila de cirurgias e fora de Belo Horizonte a gente vê aí a luta dos gestores lá em Montes Claros, eu repito, tem uma gestora chamada Maura, que é a diretora do Ipseng lá de Montes Claros, ela, coitada, ela faz das tripas com a oração para poder ajudar as pessoas, ela pessoalmente pega o telefone, liga para a Santa Casa, liga para o pronto-socorro e os hospitais não estão recebendo a fatura de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, o governo do Estado, o governo do Estado está autorizando, está autorizando os hospitais a tomar dinheiro emprestado para ser pago lá em agosto. E quando foi perguntado às instituições bancárias se o governo não tiver dinheiro para pagar, quem é que vai pagar? É claro que vão ser os hospitais, eles é que estão assinando os contratos financeiros com as instituições bancárias e banco não perdoa, banco não quer saber se tem gente morrendo na porta dos hospitais, se a filha do professor está doente, se um professor está precisando operar da próstata, banco não quer saber nada disso não, o problema do banco é o din-din, é o dinheiro, só querem o dinheiro e o governo está autorizando os hospitais porque não tem outro recurso, está tomando dinheiro emprestado e eu espero, eu espero que o governo honre esses compromissos, eu espero que o governo honre esses compromissos, porque você já está dando o calote nos hospitais, se está dando o calote nos municípios, vai dar o calote nesses quatro meses de falta de pagamento aos hospitais. O Hospital Pronto de Socorro Lá de Montes Claros, o doutor Jorge, você conhece bem, eles tiveram que tomar empréstimo bancário de um milhão e duzentos mil para poder pagar, pagar fornecedor, pagar o funcionário, a enfermeira, auxiliar de enfermagem e agora eles me ligaram ontem, o doutor Paulo Araújo me ligou Lá de Montes Claros, deputado, o senhor garante que o governo do estado vai pagar esse empréstimo que nós tomamos? Eu falei, eu garanto? Eu não, como é que eu vou garantir? Quem tem que garantir é o presidente do Ipseng, o senhor Hugo, quem tem que garantir é o governador do estado, é o secretário da fazenda que tem que garantir, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, da mesma forma que vocês estão perdidos, 853 municípios estão perdidos, estão lascados porque estão sem poder fazer saúde mínima nos nossos municípios. Então, essa audiência pública nós vamos realizá-la, eu pediria ao deputado Mourão que trouxesse os representantes lá dos hospitais conveniados de Valadar, de Tioflotone, daquela região, ao deputado Antônio Jorge que também pudesse trazer os hospitais lá da região de Juiz de Fora, eu vou trazer do Norte de Minas, o doutor Jean lá do Jequitonha, doutor Wilson lá de Muriaé, e vou conversar com os hospitais também conveniados do Sul de Minas para que a gente possa trazê-los aqui. Nós queremos que o secretário de Fazenda fale, olha, nós vamos pagar, nós vamos pagar os hospitais conveniados com o Ipseng, se os hospitais não puderem pagar, o governo vai honrar esse compromisso. Então, eu estou fazendo esse apelo ao senhor governador do Estado para que não destrua o que já está quase destruído, que é essa instituição do Ipseng. E, meu caro Moisés, meu abraço, fique, tenha a nossa solidariedade, e nós vamos realizar essa audiência, sim, agora no mês de março, não mais tardar em abril, para que a gente possa mostrar esse tsunami que está varrendo o Ipseng e que está destruindo o trabalho de mais de um século dessa instituição, que não é do governador, que não é de nenhum deputado, mas é do trabalhador mineiro, é do servidor mineiro, que é o patrimônio que ele tem, que é o Ipseng. Muito obrigado, desculpe o desabafo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocam os membros para visita à Secretaria de Saúde a ser realizada em outra reunião que nós vamos marcar, porque, infelizmente, surgiu o compromisso de última hora, e para a próxima reunião ordinária, que nós vamos ficar